E eu estou aqui no incrível circo digital, mas se vocês perceberem algo está acontecendo, eu estou preso e eu tenho que encontrar um jeito de conseguir sair aqui a saída. Não acredito que vai ser tão fácil desse jeito. É, realmente não foi tão fácil. Desse jeito que eu pensei, eu acho que o meu objetivo é ir por aqui ó. Isso daqui é lava e eu fui pego pela lava, isso não foi nada bom porque eu perdi. E agora, aqui é a sala dos quartos, olha o tanto de quarto que tem aqui. E por que que tem o laser? Essa não, não posso ser pego pelo laser. Agora consegui, consegui. Olha aqui a Pomini, ah bora ver, aqui tem o checkpoint, eu acho que é checkpoint, sinceramente eu não sei. Agora ó, ela falou, oi meu nome é Pomini. Hum, calma aí porque agora eu tenho que vir por aqui. E eu não sei se é uma boa ideia, mas é o único caminho que tem. E aqui está, como é que é o nome? Eu esqueci o nome. Eu acho que o nome é Jax, o coelho. É isso mesmo, deve ser. Ele falou que eu tenho que passar por aqui. Ah, olha aqui. Eu acabei de perceber algo um pouquinho diferente. Quando eu vou conseguindo passar, aqui vai mudando. E vai enchendo aqui também. Ah, aqui é onde eu comecei e é aqui que eu tenho que conseguir chegar. O que que é isso? Ah, um elevador? Que elevador diferente é aquele dali? Eu preciso passar por aqui e não posso ser pego. É isso que eu tenho que fazer. Isso daqui agora é um escorregador gigante. É, eu pensei que ia sair pra longe, mas parece que não. Parece que está tudo bem. E tem lava por todo lado aqui. E pra onde eu tenho que ir? É por aqui? Ah, não é por aqui não, é? Calma aí, porque eu tenho quase certeza. Ah, é por aqui, ó. É por aqui que eu tenho que ir. Bora! E agora é o seguinte. Com certeza eu vou ter que passar aqui de um jeito bem fácil. Olha, foi bem fácil conseguir passar por ali. Eu só não posso cair na lava aqui agora, porque senão eu perco. Deu tudo certo e eu consegui passar. Agora bora subir essa escada. Que não parece muito bem uma escada, mas funciona do jeito que é pra ser como se fosse uma escada. E eu caí. É. Qual a chance disso daqui acontecer, sinceramente? Eu não sei. E é o seguinte. Será que eu vou estar conseguindo encontrar a saída? Mas a saída que realmente vai estar funcionando? Sinceramente, eu não sei. É isso que eu quero descobrir aqui agora. Se finalmente eu vou estar conseguindo encontrar a saída do Incrível Circo Digital. Porque parece que é uma saída que não existe. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a saída existe. O que vocês acham? Olha isso. Isso daqui fica se mexendo. E a chance de eu cair é muito grande. Mas eu não caí. Eu fui bem rápido até. E agora... Ah, essa não! Eu não quero passar por ali, não. Será que tem um outro caminho? Bora ver. Ah, essa não! Ah, eu fui engolido. E eu caí na lava. Ah, eu não sei se era pra isso acontecer. E eu virei um noob! Ah, eu não acredito. Será que eu sou um noob agora? É, realmente eu virei um noob aqui. O porquê eu não sei. Agora eu consegui. Agora foi do jeito certo. É porque eu caí na lava. E eu caí na lava de novo. Mas eu acho que dessa vez eu consegui o checkpoint. Ou não. Agora eu não sou mais o noob. Era isso que eu queria. Eu só perdi pra mim não virar mais o noob. Quase que eu caí na lava novamente. Eu não quero cair na lava. Eu fui teletransportado pra um outro lugar. E nesse lugar parece realmente diferente. Parece que é uma cidade. E pra onde eu tenho que ir? Olha, tá falando que é pra lá. E tem um balão voando. Pra onde esse balão vai me levar? É, eu tenho que ir pra lá mesmo. Eu vou ter que pegar o balão pra ir pro outro lado. Mas parece que tem o caminho aqui também. Ah, o balão caiu! Que isso? Como é que eu vou passar por aqui? Porque tem muitos lasers. Isso daqui vai ser um pouquinho difícil. Mas eu vou estar conseguindo. Eu acho. Consegui. Consegui quer dizer. Ainda não. Ainda falta um pouquinho. Por aqui vai dar tudo certo. Não posso ser pego pelo laser. Por que que eu fui pra perto do laser? Não deu nada certo essa não. De novo! Eu vou tentar passar por aqui. E depois eu consegui pra cá. Mas não consigo passar aqui. Isso é muito difícil. Agora isso daí já tá começando a ficar muito difícil. Mas não é pra ser tão difícil isso daqui não. Consegui. Consegui. Eu só quero ver pra onde eu vou quando eu pegar aquele balão que aparece aqui. Mas tá muito difícil de passar pelos lasers. Será que isso daqui realmente é muito difícil? Eu acho que agora talvez eu vou conseguir. Consegui. Checkpoint. Ainda bem que dessa vez eu consegui o checkpoint. Ué, o balão parece que ficou menor. Bora. Ah, tá funcionando não. Ah, é aquele dali. Vem aqui, vem aqui. Ah, essa não. Tá tudo muito estranho. O balão caiu. Eu vou pegar o balão. Eu vou pegar o balão. Mas agora ele não tá mais voando. E ele sumiu. E o que é isso? Pra onde eu fui? É o quê? Eu não entendi nada do que tá acontecendo aqui. E eu fui teleportado pra um lugar um pouco diferente. Ah, eu acho que eu consegui pegar o balão. Hã? Mas não funcionou do jeito que eu pensava. Na verdade, eu pulei aonde tava o balão e funcionou. Eu acho que tá tudo bem. Agora tem aqui... Olha. Eu preciso encontrar a saída que a Pome me falou. Mas isso é um pouco diferente. Porque eu acabei de ver. A saída está exatamente ali. Mas será que desta vez a saída vai estar funcionando? Porque da outra vez que eu encontrei lá no começo, não funcionou. Bora ver se desta vez vai estar funcionando ou não. Ah, não é por aqui não. A saída é exatamente logo aqui na frente. Bora conseguir o checkpoint. Mas não tem nenhuma chance de eu perder aqui, ó. Pronto. Agora eu tô numa sala totalmente diferente. Ah, é a sala da saída. Será que finalmente eu vou estar conseguindo escapar? Tem os lasers. É agora. É agora que eu vou conseguir finalmente escapar. Bora ver pra onde eu vou ir. É pra conseguir escapar, né? Eu acho que é. Olha, encontrei uma outra sala. Nessa sala eu consigo ver que parece que tem alguma coisa ali, ó. Ah, era ali onde eu estava. Tem o checkpoint. Ué, eu acabei de passar por ali. Por que que eu tô conseguindo ver aquele local? Ah, eu peguei o checkpoint, né? Senão eu perdi. Peguei. Ainda bem que eu consegui o checkpoint bem aqui perto. Agora é só passar por aqui. E parece que eu tô no mesmo lugar do começo. O que que tá acontecendo? Onde eu estou? Bora ver se realmente eu estou aqui no começo. Ou não. Parece que eu consegui completar. Tudo bem. Hum, e agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho que ir pra cá. Ah, agora eu vou conseguir entender o que que tá acontecendo aqui. Porque eu estava exatamente ali, ó. Ali é a saída. Mas aquela saída não funciona. Isso daí eu já sei. Agora eu preciso encontrar a saída aqui. E pra isso, sabe o que que eu vou precisar? Encontrar uma escada. Por quê? Porque com a escada eu vou conseguir ir pra um lugar muito alto. E desse lugar muito alto eu vou conseguir ver se eu encontro uma porta. Encontrei aqui a escada. Ali é a saída. Mas eu não consigo passar por ali porque tem lava. Ah, essa não. Ah. É. Não deu certo. Eu vou ter que fazer o que eu falei. Cadê a escada? Ali. Ah. Eu perdi. Sem fazer nada. Eu vou fazer o que eu falei. Cadê a escada? Tá logo aqui do meu lado. Eu vou fazer o seguinte. Eu quero ver pra onde essa escada vai me levar. Será que vai me levar até a saída? Se isso não acontecer, eu vou ir pra um lugar muito alto. Porque olha isso. Cada vez eu estou conseguindo ir pra um lugar muito, muito mais alto. E isso vai ser bom porque eu vou conseguir ver tudo que tem aqui. Eu só não posso cair porque isso daqui começou a ficar muito difícil. Essa não. Ah. Quase que eu caí. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu só preciso descobrir aonde está a saída. E daqui eu estou vendo exatamente nenhuma saída. É. Será que não tem uma saída e eu vou ter que ficar preso? Mas calma. Essa não. Eu preciso encontrar a saída que eu não sei aonde está. Hum. Eu acho que a saída talvez pode estar em um lugar onde eu posso menos imaginar. Como por exemplo, ali naquele... Eu pensei que era um castelo, mas não é um castelo isso daqui. Aqui. Ah. Essa não. Eu não consegui encontrar aonde que é. Mas ali tem uma saída. Mas ali é a saída do começo. Aonde eu estava. Hum. Na onde será que está a saída? Eu já procurei tudo aqui. Não é um lugar tão difícil de encontrar uma saída. Talvez eu consiga ir para cá. Ah. Eu já passei por aqui. Ué. O que é que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada.